O Finney faz alguma coisa aqui? O Finney é boa contra o Hotton ao mesmo tempo que não é Eu quero jogar para a condição de vitória do Sinderace, mas eu não sei se eu levo o Hillaboom ou o Grinsnall É muito safe para ele trazer Regigigas, Wheezing, Hotton e Clefairy Mas vamos lá, vamos de Hillaboom ver o que a gente consegue fazer aqui O primeiro jogo que a gente não está trazendo está para o Finney eu acho Então Will, na verdade eu meio que dei uma desanimada depois que a gente não conseguiu jogar sexta e sábado Mas, quem sabe, temos seis partidas pela frente ainda Vamos ver o que a gente vai fazer O objetivo não é classificar, é gerar conteúdo para que vocês possam assistir E se enfrentar e trazer partidas boas, tá ligado? Vamos ver o que a gente consegue aqui Gigas, Wheezing A jogada para ele aqui é Protect no Wheezing Joga em cima do Protect ou não? Vou jogar em cima do Protect ou não? Onde falou Minaclify Cresceu o Gigas Esse Neutralizing Gas é chato pra caramba Maxi Strike Uou, levou a Clefairy numa só Tá bom Ele critou em cima da gente Cara, se ele não crito é Clefairy Beep E a gente consegue instalear dois turnos de Danamex, cara Ele fez Double Target, ok Ele não protegeu o Wheezing Earth Power do Nilo King Ele é Shookaberry Shookaberry Wheezing Mesmo assim tomou um dano, meu Deus Coração Tinho Quero estudar mais um turnos, cara O salve pro Machado ta jogando Brawlhalla Hahahaha Vamos lá. 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 Vamos ver desluge bomb no coisa O Hila vamos ver de fake out no Shifu Pra gente quebrar um possível sesh Ele deu detection no Shifu, ok O Rotom se protegeu O Rotom se protegeu O Shifu era Fox Sesh SgtStrikes no nosso Nido Exato, não tem o que fazer aqui Dano crítico, dano crítico O Nido caiu, ele estava a menos 2 de ataque especial Menos 2 de velocidade na verdade Neste plot do Rotom Ele deu double protection, não tinha o que a gente fazer naquele turn O Shifu é mais rápido que o Macaco Ele tem um aquajet na gente se quiser Ele pode ter detect também Não se protegeu Eu não podia arriscar levar os danos críticos dele Ele tá Overheat do Rotom Nossa Saltvest vai tankar o primeiro, talvez Não por causa do Neste plot Ai cara Muito close Muito close Aquele dano crítico na nossa Clef Ferris Custou demais Custou demais Custou demais Custou demais